FIREBIT 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 Yow Não tem como não agradecer Pelo dom da vida e de dar a vida um outro ser É uma benção poder conceber Porque infelizmente Mulheres que não o podem ser mais Não de férias nem feriados Não há final de semana Batalhamos sem descanso E com muito prazer mesmo quando é pesado Só pensamos no bem dos nossos filhos Em todo lado Não importam mamas caídas nem as feridas O sorriso das crianças dá valor A nossa vida Vamos ao fim do mundo Damos a nossa vida Amamos sem medida Algo sem igual É uma coisa linda Agradeço a Deus pela Dadeva 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 Será muito antes de mamana Agora não é filha de mãe da Céssipar Será muito antes de mamana Tem como não é filha de mãe da Céssipar Agora não é filha de mãe da Céssipar Suvula e comu, hibu tomuza Aku wa mamano, jini engeli ya monopwana Kani mambu, kani mambu Kani mambu, kani mambu Kani mambu, kani mambu Aku wa mamano, kani mambu Logo nsigubona wananga, moya wanga otak Kani mambu, kani mambu 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 Agradeço a Deus pela dádiva Agora não é filha de mãe da César e pá Céu lá em comum E eu tô humilhando Acobá mamãe, não Sua ninguém que lhe ama não mora Céu lá em comum E eu tô humilhando Acobá mamãe, não Sua ninguém que lhe ama não mora Agradeço a Deus pela dádiva Agora não é filha de mãe da César e pá Céu lá em comum E eu tô humilhando E eu tô humilhando Acobá mamãe, não Sua ninguém que lhe ama não mora Céu lá em comum E eu tô humilhando Acobá mamãe, não Sua ninguém que lhe ama não mora Oh, 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 oh